Ah, agora tá tudo certo, pô. Estou levando pra coisa certa, ruim coisa. Onde é isso aí? Onde é isso? Vai lá. Já vamos, né? Agora desbugou, né? Vai ficar aparecendo aqui do campo. Eu vou deixar, porque assim eu não sei que tá gravando. É melhor, senão eu não perco o vídeo, não sei que não tô montado. Mas no meu vídeo anterior eu tive que gravar de outro jeito. Ficou uma merda. Mas não tinha muito o que fazer não. É, agora eu resolvi o BO, né? E espero que esteja melhor. Slime. Forma de vida com inteligência mínima. Feita de energia elemental. E eu tô parado no mesmo lugar. Ai. Só acontece comigo isso. Porque, velho. De primeira ainda, pô, três layout. Será que eu me mexi, velho? Acho que eu tô parado no mesmo lugar. Paciência. Minha paciência, né? Olha que Deus, hein? Eu tô parado no mesmo lugar. Eu não mexi, velho. A Prof. É, eu nem carregou nada. Ah, carregou. Milagres. Caminho pelo Fast View, né? Caminha. A gente tem que falar com ele, é bem beneficente, né, arrecadação de esponho. Opa! Opa, o Paimon, você ouvi isso, certo? Opa, o Paimon finalmente começou a fazer um nome para ela? Oh, pera, não nos conhecemos? Isso é certo, eu sou Bernhard, sou membro da companhia de logística sob o Capitão Hertha. Normalmente, esperaria de se tornar melhor acostumado antes de me pedir um favor assim, mas o tempo está acabando, então eu realmente não tenho escolha. Por favor, me ajuda a rescatar o evento de esponho. Opa? O evento de esponho? Oh, certo! Mestre Dean mencionou isso. Então, o que aconteceu? Opa! 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 e eles vão enviar tudo em vez que os fundos estão em lugar. Tudo bem, parece bem. Nós vamos encontrar os fundos e você assustar a compra. Isso é uma enorme ajuda. Muito obrigado. Vocês me salvaram. Tudo está... Já parou pra... Oxê. Tá sem som. E... Ué. Por favor. Tem som. Tá bugado. Olá, Georg. Nós somos agentes de Chavirme. Ele nos pediu de order 50 crates de frutos do festival para ele. Oh? Você disse Chavirme? Ele é um cliente regular de mim. Sempre manda a mesma quantidade. Mas eu digressa. Qual preço você oferece este ano? Quando a gente vai dar pra ele? Um... 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 Um pouco abaixo do que eu esperava, mas... Ele é um cliente relativo. Eu acho que eu posso fazer isso funcionar. Um... Um... Nós precisamos. Não assis. Ele diz que nós podemos abordar isso como querermos, apenas por mais que abrirem todos os fundos que precisamos. Nós temos uma comissão para cada ordem que nos ajudamos a colocar para um cliente internacional, então talvez não seja worth tentar vender tantas ingredientes para os mercantes de vinho. Mas ainda, apenas para garantir que nós temos cobrado tudo, vamos olhar para os outros mercantes de vinho. Ah, está sem som, está mudando o meu cérebro. Traveller, Paimon, você está aqui! Olá, Bárbara. Ei, é a Bárbara! Olá, Bárbara. Feliz festivinho, velho. Obrigada. E feliz Vimeleza feste a vocês também! Este festival é um dos mais populares em Mondstadt. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Espero que vocês tenham um ótimo tempo. Oh, também, eu ouvi de Bernhard que vocês estão coletando fervor jelis. Eu estou apenas curiosa. Você está ajudando com a Nights of Abonia's charity event? Nós estamos. Todos devem fazer o seu papel, certo? Mas o festival ainda não está funcionando. Nós estamos ocupados criando fundos para que eles possam abrir para o negócio. Tem certeza que haverá um monte de outros problemas para lidar com quando está aberto. Mas o que vem, nós vamos lidar com isso. Obrigada. Obrigada pelo seu encorajamento, né? 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 A música que ele fazia é muito profunda e elegante. Em primeiro lugar, eu não queria cantar tão alto, se eu não me engano que eu perdi o estilo que ele estava fazendo. Mas... Ele cantou uma harmonia para me guiar. E, antes de muito tempo, nós estávamos ótimos. No final, a audiência amava. E nós vendemos muito no evento. Então, a Barbara trabalhou com o Tone Def Bard antes? É... Eu gostaria de ter ouvido essa canção. Sim... Muito mal que não pudemos encaixá-la no horário deste ano. A Igreja de Fabonius quer fazer um evento de canção de poesia em algum lugar com uma boa vista durante o festival. O que significa que eu tenho que ir para a reunião. Sim. Parece que todos nós temos o nosso próprio trabalho importante para fazer. Vamos nos darmos tudo! Oh... Obrigado por todos. Bem... Talvez eu não posso ficar aqui e cantar, mas eu ainda quero fazer um pouco de coisa para contribuir. Eu posso... Um... Eu posso ajudar a promover a sua casa. Hum... Posso fazer algumas grandes posters? Ou talvez algumas flores para dar. Eu tenho que escolher um slogan memorável, também. E talvez isso pareça mais sincero se eu o signo. Oh... Então, de novo... Talvez dizer pessoas em personagens seria mais efetivo. Uau... Com a Barbara ajudando no lado de marketing, este evento de caridade vai ter muito mais atenção. É tudo bem. Realmente... Não vai me levar muito tempo. Agora eu me sinto um pouco enxergada. Deixa eu pensar um pouco mais sobre isso e falar com outras pessoas sobre sua experiência de marketing. Traveller, Paimon... Eu te vejo mais tarde. Eu me lembro depois. E, um... Os knights e a Igreja de Vavonius? Eu realmente orgulho de você. Eu... Awww... Obrigada! Nós vamos fazer o nosso melhor! Paimon é ainda mais motivado do que nunca. Nós temos que ter certeza de que fazemos um trabalho muito bom aqui! Bom... É... Uma caridade e criatividade. Você deve usar os seguintes métodos, né? Para reunir fundos suficientes antes de você abrir sua loja beneficente, né? Vender os ingredientes de fermentação de vinho para comerciantes de vinho. Ajudar outros clientes foraceiros e completar seus pedidos e coletar suas taxas de serviço. Vender ingredientes de fermentação de vinho para comerciantes de vinho. Ajudar outros clientes foraceiros a completar seus pedidos. Tá sem som. O cara é horrível sem som. Pô! Vianne, né? Sinto muito, mas é a Jona, né? Nossa! Está de folga durante o festival. Ó, você não está aqui para ver ela. Quero vender ingredientes... A Jona e a Margrethe, né? Não estão aqui? Sim, a Jona... É... Costuma ficar de mão. Ah, pulou. Mas isso é compreensível, afinal, o número de bêbados, né? No mercado é muito maior do que na taverna, né? E quando você luta a Margrethe, ela com certeza não perderia o festival para cuidar de um negócio, né? Ela provavelmente está em algum lugar, né? Por aí bebendo e se divertindo enquanto discutimos, né? Tá. Calma aí. Eu quero fazer a missão, né? Quero vender ingredientes de fermentação, né? Um momento, por favor. Deixe-me procurar a lista de compras da senhorita Margaret. Onde eu coloquei ela? Temos quatro mil... Ué... Ah, tá. E eu tenho que pegar quantos ingredientes? Se eu pegar tudo... Ah, só dá pra pegar cinco. Complicada. Porra. Porra. Quatro mil. Vendido. Ah. Ah, eu podia vender tudo! Agora que eu... Vou vender tudo. Vendido! tem mais coisa que eu possa vender? não tem não pronto, eu vendi, né? agora eu vou atrás do outro que é lá deixa eu ver aqui que eu não entendo nada tá tudo surdo aqui que eu tô divulgando meu cérebro já, velho tá muito ruim não ouvir som, velho tá arrecadação, né? eu sou um comerciante do porto de Luiz, tô atualmente coletando bebidas especializadas de variações de várias nações será que eu poderia perturbar uma alma gentil no festival de vinho pra me ajudar? ó, vamos vamos fazer, vamos fazer cadê ela? loja de bebida do porto nossa, tá longe eu tô surdo aqui, velho, velho muito ruim a sensação, velho nossa lá na cidade vambora é da missão, vambora temos que arrecadar antes de abrir a loja pô, será que vai ficar muito grande se eu viver? isso aqui é tudo do evento, cara nunca vi o evento ser tão grande assim, né? ô, ni cabuto é muito ruim a sensação, como tá tudo quieto, velho ele tá bugado ah, tá bugado vamos falar com ela, né? uma alma gentil loja de bebida do porto fale com a... é que o que é? não sei como tá o nome dela bem-vindos o que eu gostaria de beber hum, pelo seu vestuário vocês não são daqui, né? me pergunte se meu chá poderia se adequar, né? ao seu paladar ou não vou começar preparando uma chaleira, né? com folhas de chá branco e um lai, né? é... se vocês não gostarem podem voltar depois acho que até lá conseguirei, né? que alguém pegue as bebidas especiais do Festival, né? de Mostead obrigado, nós somos clientes nós estamos aqui para ajudar com as bebidas com os pedidos de bebidas, né? ah, sim somos ajudantes de confiança vai me ouvir dizer que você publicou uma comissão, né? no Festival solicitando que alguém ajudasse, né? com pedidos de bebidas por isso estamos aqui se você quer fazer algum pedido de bebidas pode dizer para a gente, né? que nos encarregaremos dele vocês vieram para eu ir para ajudar com os pedidos dos clientes? uau! vocês são muito gentis eu estava preocupado que ninguém aceita ninguém aceita, né? uma missão de comissão uma comissão, né? como essa sinto muito por incomodar vocês ouvi de marinheiros, né? que foram para a Montidade que é a especialidade da cauda do gato, né? chamada de baga de menta é refrescante e relaxante quero pedir 65 caixas de baga de menta para vender aos marinheiros, né? junto com outras bebidas desta forma eles podem manter um bom humor e eficiência no trabalho baga de menta no passado os comerciantes de minha cidade também preparavam, né? os equivalentes designados de acordo com a minha necessidade desta vez de acordo com as regras do fast vinho consegui algumas galéias de vinho antecipadamente e darei todas as... hummm gostei todas para vocês o dinheiro que deixei separado é de uma estimativa aproximada pode ficar com troco como recompensa o seu trabalho duro apesar disso não ser suficiente para expressar toda a minha gratidão sem problemas relaxe 65 caixas de baga de menta pode contar com a Pime com ela fazer a comissão consuma sua especialidade voltaremos em breve meu Deus tem que voltar lá comprar e ver a água e ver a água não sei se é muito grande acho que eu vou fazer isso aqui não vou parar depois eu continue no próximo eu também não tenho a ser cadê ela eu tenho que comprar a baga bem-vindo bem-vindo a costa de comprar nossa hoje a gente trouxemos um negócio para você você explica a posição do pedido da mina lá vocês estão falando daquela nova loja de bebidas do Pierre de Levy alguns marinheiros que vieram do porro Dornan mencionaram essa lojista e parece que a cirurgia da Marguerite também comprou o ingrediente dela recentemente quando a é cunquinha que fala estava vendendo bebidas para os marinheiros no cais também pediu que eles promovem promovessem a nascente da água da vila aqui em Cé ela comprou a água em alto preço na vila e revendendo onde a demanda mas só ganha o custo básico de sua mão de obra com a ajuda dela as pessoas de outros locais podem fermentar vinhos usando as águas da vila e com isso os idosos da vila que você consegue uma ponte de renda é como matar dois coelhos com a caixa dada então é assim que funciona ela é uma pessoa ótima sim e talvez a cauda do gato se torne um parceiro de longo prazo dela enfim vamos ao que interessa quanto vocês vão pagar por essas vagas de mensagem ela está pedindo 15 vou pagar 13,500 até que ela aceita e 1 esse peixe está ótimo negócio fechado negócio fechado quanto à entrega vamos deixar isso com os marinheiros do posto de domino eles vão levar diretamente para o pierre de norte de leve aqui está recebido leve ele para ela muito obrigado a diane isso foi um sucesso vamos informar ela 13.500 está bom ela pediu 15 estou saindo estou saindo lucro podia ter pedido menos podia né mas acabou assim eu podia ter botar 13.000 só sair com 2 de lucro ali 2.000 de lucro ia ser uma boa opção mas ela aceitou muito fácil acho que podia ter baixado né o preço é mesmo eu vendia as coisas grita tem que voltar lá e clicar que é muito ruim quando o som está bugado não tem o que fazer não acho que porque os personagens estão falando né e aquilo ali também está razoado eu não sei qual é querida voltamos fizemos o pedido de suas bebidas será carregado nos barcos amanhã e transportado para o pierre o mais rápido possível aqui está seu pedido recebido já uau vocês são rápidos eu vou preparar um chá para vocês com a melhor água da nascente não foi nada nós já conseguimos nosso pagamento sim sim e temos o pedido de outra pessoa também você não precisa servir a gente mas eu desejo que esse negócio deem certo na próxima vez vamos vir aqui para tomar esse chá juntos bem então na próxima vez eu garanto que parei suas bebidas favoritas voltem sempre claro voltem sempre só a gente continua no próximo vai ficar muito grande esse dia um cheiro bom então Obrigado.